Segundo Crônicas, capítulo 30 A celebração da Páscoa Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém. Porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como o prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo, Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais. Pelo que os entregou a desolação, como estáis vendo, não endureçais agora a vossa serviço, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servia ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães Asmos, no segundo mês. Muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue tomando-o das mãos dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado. Pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado e contudo, comeram a Páscoa. Não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles dizendo, O Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não, segundo, a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães Asmos por sete dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por sete dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros sete dias e, de fato, o fizeram com júbilo. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação mil novilhos e sete mil ovelhas para sacrifício e os príncipes apresentaram à congregação mil novilhos e dez mil ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus até aos céus.